Estamos então de volta com mais um vídeo, espero que estejas bem desse lado e é verdade, estamos aqui então para o segundo passatempo do cantinho dos geeks mais geeks se tu és, já sabes o que é, se não és, dá uma checada lá em baixo mas basicamente é um passatempo para aqueles que fazem parte deste cantinho e que para os membros com uma permanência de mais de 3 meses então automaticamente entram neste passatempo e hoje vamos sortear esta caixinha Android a votação foi mesmo nesta, mas eu já partilho mais com vocês algumas cenas porque tenho aqui algumas notas para partilhar que acho que são importantes antes disso, vou mandar aqui um shoutout para o patrocinador deste vídeo que é a 4print.pt onde vamos encontrar tinteiros e tonas, apareces espetaculares com uma qualidade muito boa e claro, como sempre o suporte da 4print.pt que entrega em nossas casas tinteiros e tonas, apareces brutais em 24 a 48 horas e já agora, vou mandar um thumbs up para aqueles que aderiram ao cantinho dos geeks mais geeks agora nestes últimos dias, que são eles o António Martins, o Gonçalo Guerreiro e o Ricardo Macedo bem-vindos, um ganda, estamos a pedir obrigado pelo apoio e para paciência em aturar aqueles vídeos boi-compridões, boi-maçudos que nós temos aqui, mas é mesmo essa a lógica bom, e agora tirando disto do caminho, meus amigos, fizemos o primeiro passatempo e há aqui uma cena que é o Diogo Lima, que foi o vencedor, não reclamou o prémio que é esta câmerazinha que vocês escolheram, vocês já sabem como é que isto funciona vocês já que escolhem o prémio de 3 e ele não reclamou portanto, Diogo, se andas por aí, por favor envia-me um e-mail, porque neste formato eu não vos consigo contar, quer dizer, eu consigo, mas não é uma forma eficaz eu tentei, portanto envia o que é que acontece? Se não reclamarem, no próximo passatempo do mês, agora estamos em Fevereiro, Março, ainda não sei qual vai ser o prémio desse mês mas se o Diogo não reclamar até lá, então no mês de Março vai ser o prémio do mês de Março mais este, porque não fica aqui nenhum, vai ter que sair mesmo para alguém e não é um prémio, os dois prémios para uma pessoa só faço para duas pessoas, que é para tentar ser o mais justo possível portanto, Diogo, se conseguires, alô, se tiveres aí, força, manda-me um e-mail se não tiveres, pá, pronto, tudo bem, vai ficar com outro membro Geek Mais Geek, de certeza que ninguém se chateia até porque há muitos membros que me dizem mesmo Roberto, eu não estou no cantinho dos Geeks Mais Geeks para ganhar prémios também para absorver o conteúdo, e isso é demais, é top mas eu aqui deste lado, percebam que o único miminho que eu consigo fazer é ir dando estas coisas, ir contribuindo com algumas ceninhas que eu acho que é gira, vocês votam e vocês escolhem e não sei o que, e depois sai para aí, portanto é tipo, o melhor que a gente consegue fazer dos dois lados agora, falando aqui de e-mails a melhor forma de vocês me contactarem não é por e-mails porque eu não consigo dar resposta aos e-mails a melhor forma dos membros do Geek Mais Geek contactarem é escreverem um comentário em qualquer um dos vídeos porque eu automaticamente recebo numa zona restrita e consigo dar resposta a vocês aliás, quando fechar este vídeo, quando editar aquilo que eu vou fazer é passar ali 40, 50 minutos a responder a comentários e claro, vou dar prioridade àqueles dos Geeks Mais Geeks que é o que me aparece em primeiro lugar no entanto, queria ressalvar aqui uma situação que tem a ver com aqueles dos níveis superiores tem o One on One e o Live de Grupo e já agora, tenho aqui apontado que é para não me esquecer Sérgio Neves, o DJ Baixinho Nightwolf, que entretanto baixou de nível mas, Nightwolf, contacta-me por favor que é para a gente conseguir fazer a cena apesar de teres mudado de nível tens o direito de estar lá comigo em Live de Grupo e o Samuel Romão, que é por acaso conheço é fácil, até tenho o número de telefone dele mas, isto para dizer o que é contactem-me por e-mail e ponham no título Live de Grupo ou One on One que é para eu poder dar resposta o mais rápido possível porque eu recebo muitos e-mails olhe para o título e se o título for uma cena qualquer de epá, preciso não consigo eu não consigo não consigo, meus amigos porque são e-mails profissionais são e-mails não sei o que, não sei o que, não sei o que não dá estes têm que dar portanto, se vocês colocarem lá no título One on One e siga para a frente falar em One on One fizemos o primeiro eu e o Gustavo que se tornou depois no One on Two ou seja, a esposa do Gustavo que é a Luísa nós fizemos aqui uma cena muito gira mesmo que é o One on One ou seja, tivemos aqui sensivelmente aquilo é para ser 40 minutos mas tivemos Mori e tal a falar em que o Gustavo colocou todas as dúvidas que ele tem sobre domótica sobre uma série de implementações que ele quer fazer então tivemos aqui a falar sobre todos os temas e aqui é tudo em aberto mesmo e foi um espetáculo a experiência foi espetacular portanto, Gustavo se tiveres aí um ganda estamos a partir Luísa se tiveres aí um ganda estamos a partir é muito fixo falar com mulheres acerca de tecnologia porque a gente tem a noção de que ah, estas coisas são só não, meu as mulheres são tão doidas ou mais que nós em relação à tecnologia e aquelas que frequentam aqui o canal são mesmo portanto, vai lá vamos avançar meus amigos as notas que eu tinha basicamente eram estas peço a vocês que tenham um bocadinho de pachorra já agora porque sempre que voltamos para a cena do confinamento vocês sabem que eu trabalho numa escola tenho algumas responsabilidades e quando passamos para esta fase do online uma das cenas é a responsabilidade do Office 365 do que envolve e acaba por me roubar muito mais tempo do que me rouba quando eu estou no presencial e daí o ano passado eu fiquei quase sei lá um mês e tal sem poder ter tempo para o YouTube um mês e tal 2 já não me recordo e este ano quando a gente volta eu fico assim tipo quase parado é o meu trabalho meus amigos espero que vocês percebam eu também tenho que esperar que isto rapidamente nós voltemos àquela normalidade bom isto que é esta box Android vai ser com um de vocês e qual é esse um de vocês meus amigos eu faço assim eu não tenho ainda um dia fixo do mês isto pode parecer um bocadinho injusto porque sei lá tu se aderes no dia 15 e se eu faço o passatempo no dia 14 foi quase 3 meses mas não apareces lá como 3 meses portanto aquilo que eu faço para já é um dia aleatório mas eu vou tentar fazer assim ao dia 15 de cada mês hoje é dia 21 porque tanta cena hoje lá consegui publicar um vídeo tu vais ver este amanhã e a verdade é que eu vou tentar fazer o dia 15 de cada mês portanto eu nunca vou conseguir estar sempre certo porque um adere dia 1 outra adere dia 2 outra adere dia 4 e dizer pronto não interessa e então vou tentar fazer ali dia 15 se houver algum que tenha uma ideia diferente força porque aqui a gente pode sempre alterar a cena mas parece-me que dia 15 ali é meio do mês um em mim não fica mal agora vamos olhar para aqueles eu posso mostrar aqui no ecrã o que é que o sistema do Youtube me dá e foi o último ali por ordem que me dá com 3 meses de permanência Marcelino Silva pois a partir disso são 2 meses portanto só para o mês que vem é que vão entrar e dito isto se olharmos agora aqui então para agora sim olharmos aqui para o ecrã porque eu não estava a gravar e se eu não gravo isto é uma chatez porque eu não gosto de confusões então temos aqui esta malta que são 28 participantes já tinha fechado o vídeo mas vou ter que fazer aqui um forward para cá logo vejo onde é que encaixa vocês houve uma altura que não viram os nomes todos mas estão cá o ABS não me estava a gravar o ecrã todo aqui no Mac OS porque não é 16x9 e eu não me apercebi disso portanto é do Ricardo até ao Marcelino eu falei eu sei que falei porque li aqui mas o ecrã não gravou mas estão todos incluídos não fiquem a pensar que eu excluí alguém não sepaste mas temos aqui muita malta comparado com o mês passado acho que só tivemos 7 se eu não estou em erro portanto começa no Ricardo e acaba no Marcelino vocês já sabem como é que isto funciona aquilo que eu faço é ir ao random.org está aqui já prontinho coloco o número de participantes que neste caso são 28 até posso aumentar aqui isto para a gente conseguir ver um bocadinho melhor e depois o número que sair ali vai corresponder a um destes números é verdade existe aqui um André Lopes e outro André Lopes aqui está um e aqui está outro aqui eu vou me guiar mesmo pela ordem que aparece no Youtube e lá aparece por antiguidade e se não viste bem na imagem eu posso colocar outra vez e eu gravei a imagem para mim que depois também não houver confusões pode o algoritmo do Youtube mudar e eu pá é sério eu curto ser o mais transparente possível já sabes como é que é então vou me guiar mesmo pela ordem que está lá eu até fui tentar perceber se era a mesma pessoa mas não é a thumbnail é diferente portanto dá para ver qual deles é que é e está aí a notinha portanto está-se bem dito isto acho que já não há mais notas acho que já não há mais ressalvas acho que não há mais cenas para dizer então vamos carregar aqui no botão se parece bem já vamos tipo com bem de minutos que não faz sentido para um vídeo destes ora vamos carregar aqui no generate e enquanto ele faz o generate tipo tu não vais ver que número é que está lá tu só vais ver o número agora então o número que saiu foi o número 16 lembras-te qual é o número 16? é que eu não me lembro se eu andar agora para o lado número 16 portanto só o António Passadiço António um ganda estamos a partir um ganda estamos a mesmo acabas de ganhar esta caixinha Android que eu estava aqui a pensar eu nem sei se fiz a análise desta máquina no canal não faço ideia mas se fiz eu vou tentar deixar um link a alguns por aqui é uma máquina com 2 GB de RAM a 6 GB de armazenamento não me lembro qual é o SOC que tem e está porreirinho parece-me a mim que eu também já não me concordo mas é daquelas caixinhas porreiras básicas para ver umas cenas para fazer umas brincadeiras e tal e pronto António o que é que eu te vou pedir? vou pedir que tu envies um e-mail é fácil eu vou deixar aqui na descrição tu envies um e-mailzinho e já está é pacífico e depois a partir de aí dás uma morada não sei o que eu faço o envio tu mandas uma picture e a gente publica aqui partilha com a malta e a malta fica toda contente e meus amigos é só se ainda não ganhaste esta tipo não desistas existe ainda um passatempo eu não sei se já disse não a decorrer este mês da Minix ou seja o Mini PC Windows esse está aberto para a comunidade toda portanto se ainda não participaste talvez não seja má ideia procura aí no canal nos últimos vídeos porque aliás nos últimos vídeos não nos vídeos os vídeos de fevereiro vais encontrar ao final de janeiro já não recordo dito isto mais uma vez porque isso é que é mesmo importante espero que estejas bem aí desse lado um ganda thumbs up aqui muito sentido para aí se o vídeo foi de alguma forma útil nem que seja para passares uns minutinhos aqui então deixa aí aquele thumbs up que aqui também é muito muito agradecido mesmo meu nome é Roberto Jorge e como sempre a gente vê-se no próximo então ou você e e e e e